Convoco este plenário a aprovar, se possível, por aclamação e aplausos, o documento fundacional e o endosso do G20 à proposta da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem for favorável, e que passamos a aclamação. Participar desta reunião ministerial da Força Tarefa, que lança as bases para a Aliança contra a Fome e a Pobreza, é um dos momentos mais relevantes dos 18 meses deste meu terceiro mandato. Neste espaço tão simbólico, o Galpão da Cidadania, damos um passo decisivo para recolocar esse tema de uma vez por todas no centro da agenda internacional. Que a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza ajude a realizar no Brasil e no mundo um sonho de Betinho, que é o sonho de Josué de Castro, de Graciano da Silva e do presidente Lula e de todos e todos nós. Mais que isso, que a Aliança Global e os seus futuros membros se unam para a realização de um sonho ainda maior, um mundo sem fome e sem pobreza. O objetivo de erradicar a Fome e a Pobreza jamais deveria ser um sonho distante. A Fome e a Pobreza não são fatalidades ou um produto de condições imutáveis. Essa é a premissa da Aliança Global. A comunidade internacional tem todas as condições para garantir a cada ser humano nesse planeta uma existência digna. O Brasil fez um progresso formidável, diminuindo a percentagem dos que estão em fome de 4,1 para 2,8 em 2023, reduzindo a fome. A sob a liberança do presidente Lula e a visão do Brasil foi crucial conseguir essa realização de baixar o nível de fome.